Vamos todos de recruta pra zoar eles. Corre, Orangers. Todos de recrutar, recrutinha. A coxa dele é 300 vezes a cabeça do Ian. Maletinho. Eita! A cabeça do Ian. Você não ouviu errado, a cabeça do Ian. A cabeça do Ian. Não tá mais no mundo então. Bota aqui também, negada. Mano, olha essa porra, de boa. Só tem arame farpado. Ai, caralho. Não bota pra dentro não, bota lá pra fora. É a única coisa que recruta tem. Só tem aí, negada. Bota pra fora, bota pra fora. Não bota pra dentro não, tira os arame. Bota pra fora, cara. Não botei mais. Bora, negada. Tira os arame de dentro e bota pra fora. Bora, negada. Eu não sei onde que tá o meu. Bora. Fecha isso. Negada, negada. Bora, negada. Esquece a regra do recruta. Tem caralho. Ahn. Tira! tem um blitz aí eu matei um slide aí trouxa do caralho sem dar uma meia até quatro bocinhos todo mundo de recrutar ganhou de recrutar todo mundo de recruta agora não todo mundo de recruta vai se não for de O do FB e SWAT. Bora, Jair. FB e SWAT. Isso aí. Ah, então o mundo faz de granada e fumaça. Ah, tá exato. Pra botar fumaça até os homens. Ah, eu acho que... Você tá gravando essa partida, Gil? Sim. Aê, cara. Aê, sim. Tu vai ter que editar. Acho que meu YouTube não pode ser... Não pode ser... Além de eu estar fazendo a música, não pode ser... Não, mas cantar pode, cara. Porque não pode é ele botar, tá ligado? Ah, tô ligado, cara. Pode cantar, ó. Tá ligado, tá ligado. Esse aí vai... Ninguém nunca fez isso. Eu tô bem, cara. Ah, essa é a primeira, hein. Era a segunda, ele gravou a outra. Não, tô ligado. Não, a outra deu errado. O bagulho aqui só pode gravar 15 minutos, essa bosta aqui. Daí parou no meio do jogo. Não tinha visto que apertar o botão PS e parar a gravação. Hã? É lá embaixo. É lá embaixo. É um maluco... Tá, porra. Não, não vou matar. Eu falei que não era aqui, tá? É lá embaixo. Ué, não era? É aqui? Eu ganhei uma granada. Que lixo. Vai jogar uma granada. Caramba, eu tinha jogado uma granada em mim, ó. Fui tirando o carro, hein. Cheio de paixão. Vai, Olímpico. Vai, Olímpico. Vai na frente, vai. Lava escudo e parece que tá... É como? O Diego, né, então? Mal bom aqui ninguém. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Olha, olha, olha. É muito bom, mano. Fica alguém dando as fotos aí. Ai, 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 ó. Tem ele aí, ó. Tô olhando as fotos. Tô olhando as fotos. Tô olhando as fotos. Morre, mano. Ele é muito bom, mano. Eita! Ah, não tem nada! Fica até c4 pessoal. Nossa... Ele me matou! Ai ai ai... Fica até c4. Tô porra de Deus, tá vindo o tiro. Ai eu não sei de nada. Meu Deus. Nossa, matou todo mundo! Boa Ganhamos Sonia Cruta, nós ganhamos Sonia, eu ganho Era muito irado, era muito irado Era muito irado É muito bom Falou